Mano a véia! Falci! Suzi! Eleli! Cuidado! Veiacas! Oi, cadê o grupo mais lindo de idosos do mundo? Sou véia não, sou véia não, sou idosa. Véia é o pano de chão que tá lá fora. Gente, aí tá chovendo? Tá chovendo aí, gente? Eu tô aqui de novo, outra vez, toda hora eu tô aqui, né? Aqui parece que tá chovendo, não tá chovendo aqui dentro ainda não. Tá chovendo lá fora. E aí, como é que tá, hein? Como é que tá? Conta aí pra gente. Fala aí, ô, ô, véinha Suzi. Fala aí, véia Suzi. Depois fala com o véia com a véia Varsi e com a outra véia Jali e outra mais véia que você chama pelo nome, tá bom? Mas aqui não tá chovendo dentro não, tá chovendo lá fora. Quer dizer, parece que vai chover. Ai, esqueci o que eu tava falando mesmo. Ai, eu tô véia. Tô véia, muito velha. Ai, meu Deus. Tem que passar uma tintinha na cabeça, assim, ó. Passei tintinha, tá vendo? Ô, meu Deus, amado. Vai. Tá relampagando aí, você falou? Véia Suzi. A véia Leninha que tá aqui. Aqui já relampejou. Já relampejou. Oi, gentalha. E aí, tá chovendo? Aqui não tá chovendo, não. E aqui acho que não vai nem começar a chover. Tá mais fácil cair fogo do céu, me fala. E aí, como é que tá? Tá chovendo? Se vocês já tá achando que não tá chovendo, então tá bom. Porque aqui, olha, que é a parte de chover só mais tarde. Homem, tá bom? Mas aqui não tá chovendo dentro não, tá chovendo lá fora. Quer dizer, parece que vai chover. Ai, esqueci o que eu tava falando mesmo. Ai, eu tô véia. Tô véia, muito véia. Tô véia, muito 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 véia. Ainda bem que você me conhece. Pô, meu Deus amado. Ainda bem que você me conhece. Vai lá pra canta aí, você falou? Véia Suzi. Tá com pé na cova, já, véia. A véia Leninha que tá aqui. Tá chovendo, não. Aqui tá, é muito calor.